Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de correção de atividades referente à semana do dia 17 ao dia 20 de agosto. Vamos corrigir nessa videoaula as disciplinas de História, Geografia e Ciências. E no final da aula vou relembrar de vocês das atividades que foram solicitadas da disciplina de Arte, Ética e Cidadania. Mas vamos especificamente para essas três disciplinas, História, página 271 a 276. 271 a 276, lembrando que História é a última correção do módulo 2. Na próxima correção já estaremos no módulo 3 do livro didático. Então, História nós vamos corrigir, iniciando pela questão. Observe o gráfico a seguir e depois responda as questões. População urbana e rural no Brasil, 1950 a 2010. Então, você vai ter um gráfico, população aproximada em milhões de habitantes. Você vai perceber aí, tem um ano aí embaixo, nós temos aí 1950 a 2010. Em 1950, tem a população que ficou aproximada aí no gráfico, população urbana 19 e população rural 33. Então, você vai vendo a questão do que a pergunta pediu para você, para você fazer uma análise desses habitantes, aí utilizando a questão da população urbana e a população rural. 960, 31 estava na zona urbana e 39 estava na zona rural. Depois, em 1970, você já viu que começou a inverter. 52 estava na zona urbana, que você percebeu que é o azul, e 39 na rural. A partir daí, só foi aumentando, fazendo aquele processo migratório, né? As pessoas da zona rural indo para a zona urbana, invertendo assim a situação das suas moradias de rural para urbana. Em 1990, 111 na zona rural e 36 na zona, aliás, 111 na zona urbana e 36 na rural. Que o azul está referindo a zona urbana e esse aí, vermelhinho, meio rosa, está dizendo a respeito rural. Em 2000, 138 na zona urbana e 32 na rural. Em 2010, 161 na urbana e 30 na rural. Então, você percebe que a população foi crescendo, foi desenvolvendo mais na zona urbana. Aí, essa é uma fonte, você vê que é do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz esse quantitativo, essa análise, essa investigação da população, tanto urbana como rural. Como também outros fatores, mas esse gráfico diz respeito apenas disso. Então, nós vamos agora aqui verificar a correção, né? O que vocês responderam? O que está representado no gráfico? O gráfico representa o número de pessoas que vivem em zonas urbanas e rurais do Brasil, entre as décadas de 1950 e 2010. Na década de 1950, onde vivia a maior parte da população brasileira? Onde vivia? Você vai dizer que na década de 1950, a maior parte da população brasileira vivia na zona rural. A partir de qual década a população urbana passou a ser maior que a população rural no Brasil? A partir de 1970, né? Na década de 1970, você pode conferir lá no gráfico. Em 2010, quantos habitantes viviam na área rural e na área urbana? Em 2010, 30 milhões de pessoas viviam na área rural e 161 milhões de pessoas viviam na área urbana. Agora, nós temos aqui, leia o relato do escritor Oswald de Andrade. Então, o teu relato aí, como você percebe aí, está falando da cidade de São Paulo, está sublinhado. São Paulo. Isso vai ajudar você na resposta. Então, tem esse relato que você já leu, né? Que ele vai falar sobre os vínculos puxados, né? A respeito das expressões que ele está usando aí, agurros, né? Que cortavam a morna cidade. Então, é um enunciado aí que ele fez. Você percebe que é um relato da sua forma de expressar. Então, ele começou da seguinte forma. Anunciou-se que São Paulo ia ter bondes elétricos. Os tímidos veículos puxados a burros, né? Então, os bondes elétricos, naquela época, eram os veículos puxados a burros que cortavam a morna cidade. Iam desaparecer para sempre. E aí, ele continua, né? Continua no seu relato até o final, onde ele diz. Um mistério, esse negócio de eletricidade. Ninguém sabia como era. Caso é que funcionava, né? Caso é que funcionava. Então, percebe isso, meninos? Para isso, as ruas da pequena São Paulo, de 1900, enchiam-se de fios e de postes. Então, a mudança na questão do transporte, né? A tecnologia, a cidade, a transformação das paisagens, a gente percebe aí também. De que cidade o autor trata? Sublinha no texto. Você vai lá no texto e vai colocar qual? São Paulo. Nós havíamos falado no início. Qual é a novidade anunciada? A novidade anunciada é a qual? Qual que vocês vão colocar aí? É a de que São Paulo ia ter bondes elétricos, né? Ia sair dos carroças puxadas a cavalo e etc, etc. O que iria desaparecer com a mudança anunciada? Os veículos puxados a burros, né? Acabei de comentar anteriormente. Como os moradores reagiram a essa transformação? As pessoas da cidade ficaram curiosas para saber como funcionavam os novos bondes movidos à eletricidade. Como a paisagem foi alterada com a chegada da eletricidade, as ruas da cidade ficaram cheias de postes e fios de rede elétrica. Meninos, então volto a chamar a atenção de vocês. Esse relato aí está referindo, né? Está indo de encontro às nossas videoaulas, onde falamos da transformação das cidades, né? Com o crescimento da zona urbana, as transformações que ali aconteceram. Então, nós falamos disso nas nossas videoaulas. Preencha a tabela a seguir com informações sobre os engenhos. Então, aqui agora, nós vamos entrar para um resumão ali da nossa disciplina de história do módulo 2, onde nós estamos abordando o conteúdo, né? Basicamente, parte dos conteúdos que foram tratados em todo o módulo 2 na disciplina de história. Então, o que era? Grande propriedade rural de produção açucareira, né? Que estava na mão ali do senhor Ginzenhos. Nós falamos isso nas nossas videoaulas. Que produto era cultivado? Cana de açúcar, falamos isso também, né? Então, isso aqui é uma revisão. Que mercadoria era produzida? Açúcar. Açúcar era tido como ouro naquela época, né? Era um bem ali de luxo, né? Um item de luxo. Quem eram os seus principais trabalhadores? Os africanos escravizados. Nós falamos disso? Sobre as comunidades quilombolas, responda as questões. Como foram formadas essas comunidades? Essa aí nós também falamos, né? Essas comunidades quilombolas foram formadas pelos descendentes dos escravizados fugidos que continuaram vivendo nos locais onde eram os antigos quilombos. Todos os territórios quilombolas são oficialmente reconhecidos pelo governo? Explique. Então, nós sabemos que não falamos nas nossas videoaulas, que alguns em processo, outros dependem de autorização e etc. Não. Grande parte dos territórios quilombolas ainda está em processo de reconhecimento pelo governo. Estão lembrados? No primeiro semestre, nós, antes das férias, tratamos desse assunto. Por que é importante reconhecer as comunidades quilombolas? Por que? Nós temos que preservar essa cultura, né? Nossa história faz parte disso. Porque o reconhecimento das comunidades quilombolas assegura o sustento de diversas famílias e garante a preservação da cultura, das tradições e do modo de vida dos afrodescendentes. Então, dos afrodescendentes são os descendentes dos africanos escravizados na época. Sobre as cidades mineiras, complete as frases com as palavras adequadas. Vai ficar fácil agora, né? Nós falamos bastante de Minas Gerais. Minas, casarões, casa de fundição, igreja. As igrejas eram os locais onde os moradores das cidades se reuniam para realizar celebrações religiosas. Pronto, falamos disso também. B. As minas eram os locais próximos das cidades onde ocorria a extração de ouro. Sim, as minas ficavam ali próximas, ali no território onde é Minas Gerais hoje em dia. Na casa de fundição, os funcionários portugueses coletavam os impostos e controlavam a extração do ouro na região das minas. Sim, mostrei até exemplo para vocês, né? Uma ilustração. As pessoas que tinham mais posses viviam em casarões. Escreva um texto com as palavras a seguir. Econômica, cidades, crescimento, rural, população. Então, você vai escrever um texto utilizando essas palavras que nós usamos bastante nesse módulo 2 no nosso livro didático. Agora, nós vamos falar do módulo 2 ainda de geografia, correção de geografia. Nós vamos corrigir agora as páginas, também referente semana do dia 17 ao dia 20, páginas 308 a 318. 308 a 318 não é muita coisa, porque tem muita ilustração, já havia falado na videoaula. E essa correção também finaliza o conteúdo de geografia do módulo 2. Então, vamos à correção? Então, siga os comandos para descobrir o nome de produtos ou serviços, depois escreva se é o campo que fornece, a cidade ou a cidade que fornece ao campo, veja o exemplo. Então, você tem aí os comandos aí, enumerado e também assinalado com as letras aí, DCBA1234 e 5. Então, produtos ou serviços, quem fornece? Então, vamos aqui, madeira, D1, C3 mais B5. Então, quem oferece, o campo fornece a cidade. Então, já tem essa resposta para você ver como faz. C1 mais D5, banco, cidade fornece para o campo. B1 mais A3 mais D3, algodão, campo fornece a cidade. D5 mais A1 mais D2 mais C3 mais B5, colheitadeira, que usa aquele equipamento para colher, aquele maquinário. Cidade fornece ao campo. C2 mais A5, arroz, campo fornece a cidade. Agora, observe as fotografias a seguir, depois complete o quadro com o nome do produto retratado e o local de produção, citando uma ou mais utilidades, utilizações, aliás, do produto. Uma ou mais utilização. Se necessário, faça uma pesquisa e veja exemplos. Se for necessário, você pode fazer essa pesquisa. Nós temos aqui, fotografia, produto, local de produção e utilização do produto. Então, fotografia, temos madeira, fotografia, imagem dessa madeira, o produto é a madeira, temos local de produção, campo e a utilização do produto, móveis, papéis, lápis e construções. Aqui, agora, já sem responder, né, você espero que tenha respondido em casa, temos aqui na fotografia, um automóvel, cidade, transporte de pessoas. Temos a seguir, ovos, campo, alimentação, roupa, cidade, vestuário. Descubra o nome de cada matéria-prima e ligue a fotografia do produto correspondente. Temos a CH, J, L, N, P, R, U. Então, temos abelha, temos um coração, temos um helicóptero, temos um jacaré, um lápis, um navio, um peixe, um relógio e a uva. Então, nós vamos fazer a ligação aí, né? Nós vamos ligar o suco, aonde? A laranja. Nós vamos ligar agora, começando que a gente já está próximo aqui, o chocolate ao cacau, o cesto ao palha. A palha, né? A palha. Então, nós utilizamos essas letras, esse maranhado aí e obtivemos essa ligação do suco, do cesto e também do chocolate. O suco, a laranja, o chocolate ao cacau e o cesto palha. Por que palha? A questão do artesanato, né? Nós tivemos até a videoaula durante a semana, onde nós falamos sobre a tecelagem, né? Que é uma técnica milenar e que é utilizada até os dias de hoje. Então, esse cesto aí é uma técnica de tecelagem e você viu isso na aula de arte, está lembrado? Agora, nós vamos continuar. Com a ajuda do professor, de um adulto que mora com você, pesquise em livros, revistas ou na internet a matéria-prima principal utilizada na fabricação dos produtos mostrados nas fotografias a seguir. Temos aí a cadeira, utilizada a madeira. Nós temos aí o pneu, que é do lácteos, da seringueira, que é uma árvore que produz ali uma goma, né? Aí é feita a borracha. Temos aí o queijo, o leite. Temos a panela aí, o minério de ferro. Ordene as sílabas e descubra o nome das atividades que compõem o setor primário da economia. Então, nós temos aí a-cu-pe-a-cri, cu-a-tu-grira, vis-es-mo-tra-ti. Não conseguimos entender, mas logo abaixo nós temos pecuária, agricultura, extrativismo. Pecuária, na criação ali de animais, nós temos essa imagem representando a criação de animais. Bois, né? Nós temos aí a agricultura, o trator, utilizando o trator na produção agrícola. E nós temos o extrativismo, pegando ali a seringueira, né? Ela está extraindo para tirar a goma da seringueira para fabricar a borracha. Então, é o extrativismo, tirando a matéria-prima. Agora, relacione corretamente as letras de cada fotografia acima com as frases a seguir. Então, atividade que consiste na preparação da terra para plantar. B, onde tem o trator, né? Retirada ou coleta de recursos da natureza. C, o extrativismo. Atividade que envolve a criação de diferentes tipos de animais. Letra A, agropecuária. Atividade realizada principalmente para a obtenção de produtos como carne, leite e couro. A, agropecuária também. Trabalho com o plantio de colheita das lavouras. B, você percebe a agricultura, né? Atividade classificada em mineral, vegetal ou animal. C, você vai perceber o extrativismo. Ordene novamente as sílabas e descubra agora o nome das atividades que compõem os setores secundários e terciário da economia. Então, nós temos A, nós temos B e temos C. Então, vamos aqui. A, dos, entre. O, merco, si, sobe, ser. Não consigo saber, né? Mas vamos para a correção e tirar a dúvida que porventura ficou com você. Indústria. Temos comércio e temos serviço. Indústria é onde vai transformar a matéria-prima que veio ali do campo, né? Por exemplo, anteriormente, ali a seringueira, né? Que produz aquela borracha que vai ser transformada em outro produto. Então, a indústria faz a transformação. O comércio. O comércio vai vender o produto transformado. E o serviço é a prestação de serviços, né? Que é, por exemplo, a saúde, a educação, transporte público e daí por diante. Agora, relaciono corretamente as letras de cada fotografia acima com as frases a seguir. Atividade que consiste na compra e venda de mercadorias. Então, tem o comércio. Envolve a atividade do trabalho de diferentes profissionais, como engenheiros, bancários, médicos e dentistas. Letra C, né? Prestação de serviço. Atividade que transforma a matéria-prima em produtos. Ah, a indústria. Os produtos podem ser consumidos tanto no campo quanto na cidade. Nós temos aí, qual que nós vamos ter? Qual que é a letra A? Vamos voltar para você lembrar. Na letra A, nós temos a indústria. Não esqueçam. Essa atividade pode ser desenvolvida em supermercados e feiras livres. Comércio. Essa atividade pode ser desenvolvida em diversos locais, como escolas, escritórios, de advocacia e hospitais. A C, que é a prestação de serviço. Em cada coluna, ordene as etapas do processo de transformação da matéria-prima em produto final. Se necessário, faça uma pesquisa. Se necessário, você pode olhar no livro, pode pesquisar na internet se você tiver acesso. E, de qualquer forma, nós vamos fazer a correção para auxiliar, que às vezes você está com dificuldade, devido à pandemia, a ter acesso a algumas informações. Mas, na correção, nós vamos verificar aqui. Então, número 1. Colheita de cana de açúcar. Número 1 aqui também. Leite retirado da vaca por meio de ordenha mecânica. 5. Consumo do açúcar. Nós temos aí o 4. Comercialização do leite no mercado. 3. Indústria transformação do caldo de cana de açúcar em açúcar cristal. 2. Leite armazenado em galões apropriados para a refrigeração. 4. Comercialização de açúcar cristal no supermercado. 5. Consumo do leite. 2. Indústria de moagem e extração de caldo da cana de açúcar. 3. Indústria de laticínios, onde se realizam tratamento e embalagem do leite. Agora, nós vamos passar para a nossa correção de ciências. Em Geografia e História, nós finalizamos o módulo 2. E, em Ciência, nós vamos corrigir agora também o módulo 2. Mas lembro vocês que, por enquanto, na disciplina de Ciência, continuaremos com as atividades no módulo 2. Pois ainda não terminamos o módulo 2 em Ciências. Então, em Ciência, vocês lembram que eu pedi para vocês fazerem a atividade dessa página aqui? Além dessa página, que foi solicitada para você fazer a atividade da disciplina de Ciência, que é essa página 213, pedi para vocês fazerem o experimento também. Para você escolher uma planta ali, com a autorização do seu responsável, a respeito da alimentação, que nós falamos na videoaula, da respiração e transpiração da planta. E esse experimento era para ver se a planta transpirava. Está lembrado? Você fez esse experimento? Fiquei curioso, tá? Que tal você mandar alguma imagem, alguma fotografia do que aconteceu, ou um pequeno vídeo? Fico aguardando caso você tenha essa disponibilidade. Então, vamos à correção dessa página. Leia as afirmativas abaixo e escreva R para as que contêm informações referentes à respiração e F para as que contêm informações sobre a fotossíntese. Então, R envolve a absorção de gases, oxigênio da atmosfera terrestre e a liberação de gases carbônicos. F, processo relacionado à produção de alimento nas plantas. F, envolve a absorção de gases carbônicos da atmosfera terrestre e liberação de gases oxigênio. Animais, a letra R, animais, como ser humano, também realizam esse processo. F, não ocorre em algumas plantas. As plantas precisam regular a qualidade de água, aliás, a quantidade de água no organismo. Quando a transpiração está reduzida e as raízes absorvem grande quantidade de água, a planta pode eliminar água sob a forma de pequenas gotas, observadas nas bordas das folhas. Então, pequenas gotas ali nas bordas da folha, você percebe aí na imagem, no livro de vocês também. Decifre o código abaixo e descubra o nome desse processo. Então, gotação. Esse processo aí, que eu estou falando com vocês nessa correção, a respeito da água na planta, é chamado de gotação. Tem o itarra da guitarra, o mais, o CO aí do taco, mais o C cedilha, mais o P do pão. Então, glutação, né? Então, você vai percebendo com essa junção, você vai usar esses elementos e vai perceber que é glutação. O processo da água na planta. E nós finalizamos por aqui a correção de ciências, né? Lembrando vocês a experiência, quem não fez experiência, retome a videoaula de ciências da semana, para que você possa fazer também. Super fácil e simples. E na semana também, nós falamos a respeito das atividades. Correção é o lembrete agora para vocês da disciplina de ética e cidadania, que é sobre o poder das mãos, né? Gentileza gera gentileza. Estão lembrados? Espero que vocês tenham discutido o assunto, abordado com os familiares de vocês. E também na disciplina de arte, a professora Ilana falou, aliás, mostrou, né? Sobre a tecelagem, ensinou vocês fazerem uma tecelagem de papel. Quem não fez também, pode retomar a videoaula da semana, a videoaula de artes, e verificar o processo de confeccionar essa tecelagem de papel. E também falei a respeito da história da tecelagem, que é milenar, né? Então, se você não fez atividade, retome essas videoaulas, observe o que é solicitado e faça. Essa foi mais uma videoaula de correção. Agradeço a todos pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau!